ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bem-vindos no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui, né pessoal? Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que faz do nosso canal esse grande sucesso, né pessoal? Sem vocês o canal não seria nada, tá bom? Desde já eu agradeço e peço também pra você que não é inscrito, que se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos, à medida que você compartilha o vídeo você está ajudando outras pessoas a buscarem ajuda, a se cuidarem, isso é muito importante, tá bom? Ainda mais nos dias de hoje, tá bom? O nosso tema aqui hoje é essa pessoa volta pra sua vida e vamos ver se demora Você vai mentalizar a pessoa e vamos saber se essa pessoa vai voltar pros seus caminhos e se vai demorar, tá? Opção 1 é a mãe e o chum Opção 2 é a mãe e a sã Opção 3 é a mãe e a manjá Mentaliza a opção que você mais sentir Que a sua intuição te dê, né? A sua intuição, ela te dá sinais Veja onde você vai canalizar a sua energia Escolha uma das mães aqui E jogue a sua energia pra cá e vamos ver se essa pessoa vai voltar pra sua vida e se demora, tá bom? Não deixe de deixar o seu like, tá bom? Quero lembrar vocês da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp é o 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Opção 1 é o chum Opção 2 é a sã Opção 3 é a manjá Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso Pra quem escolheu a opção número 1 A nossa querida e poderosa mãe e o chum Vamos ver aqui com a mãe e o chum Se essa pessoa volta pra sua vida e se demora Ok? Vamos ver Pra quem escolheu a mãe e o chum Pensa na pessoa Então pessoal, preste atenção aqui Pra você que escolheu aqui a opção 1 Da nossa querida mãe e o chum Lembrando que é uma tiragem pra várias energias Se não combinar com a sua Adapte a sua situação Bom, pra você que escolheu aqui o montinho número 1 Se a pessoa pensa em você sim Pensa em voltar porque existe amor E tem desejo também Porém Essa pessoa aqui Está sob influência de magia Está sob influência de algum trabalho espiritual Ou até mesmo Essa pessoa está com uma energia baixa Por que pessoal? Aqui saiu carta de traição Carta de bloqueios espirituais Carta de cobrança espiritual E a carta do baralho cigano A torre Que fala que essa pessoa está passando por um momento de transição É um momento de transformação Então o que acontece? Essa pessoa ainda não te procurou Que ela está nesses dois momentos aqui Tiramos esses dois momentos Vem a transformação Vem a inocência Vem a alegria Vem a leveza A essa pessoa O que ela sente no coração? Só o amor por você O enraizamento Ela sabe que te ama Sabe que te deseja Sabe que te quer Só que infelizmente estão atrapalhando esse momento aí de vocês Entendeu? Aqui fala que é uma pessoa Que já passou pelo caminho dela Tá? Já passou Uma pessoa que ela já conhece Que está fazendo Essa pessoa tem interesse na pessoa que você quer Adapte a sua situação Como eu sempre falo Não vai combinar pra todo mundo Mas pra maioria Das energias A Oxum fala que essa pessoa Já era pra estar com você Mas pra quem consegue ver essa pessoa ainda É uma pessoa que muda de humor muito rápido Por quê? Porque está sob um certo feitiço Feito por alguém que quer ficar com essa pessoa Ou alguém que já está Como são muitas energias Não dá pra bater certinho Tem que ser caso a caso Mas aqui Essa pessoa só não está com você por isso Ela volta, eu No momento não volta Enquanto tiver essa energia aqui, tá gente? Existe amor pra isso Mas enquanto houver essa pessoa Atrapalhando a sua história com essa pessoa As coisas ficam mais difíceis É a energia dessa semana também Tá pessoal? Semana que vem pode ser que o que essa pessoa fez Já esteja mais fraco Então adapte a sua situação Tá bom? Esse foi o recado da Mãe Oxum pra você No dia de hoje Deixa nos comentários o seu nome O nome da pessoa que você ama Para que a deusa do amor Mãe Oxum Que possa quebrar essa energia aí E possa trazer quem você ama pra você Entendeu? Tudo tem uma explicação na vida, tá pessoal? Pode acreditar nisso Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp é o 2199-703-7548 Opção 2 A nossa querida e poderosa Mãe Ansan Vamos ver que a nossa Mãe Ansan Se essa pessoa volta pra sua vida E se demora Mentaliza essa pessoa, por favor Traz a energia dessa pessoa Pra mesa de jogo Deixe o seu nome nos comentários Para que a Mãe Ansan Abençoe a sua vida Abre os seus caminhos Traga tudo que é seu Por merecimento E a Mãe Ansan Traz no estalar de dedos, hein pessoal? Fique ciente disso Vamos ver se essa pessoa Vai voltar pra sua vida Pra você que escolheu a opção 2 Mãe Ansan Já disse um sim aqui Absoluto, tá pessoal? Sara vai ansan Então, então, então Então, preste atenção pessoal Bom, essa é a minha Essa pessoa aqui volta pra sua vida Como eu falei A Mãe Ansan já havia dito um sim aqui Essa pessoa volta sim Ela é uma pessoa um pouco Um pouco, como posso falar Essa pessoa aqui é um pouco Imatura Mas ela vai voltar sim Não voltou ainda porque ela fica de pirracinha Mas a pessoa vai voltar com uma alegria Com uma leveza Vai voltar te querendo mais Essa pessoa aqui, ela fica querendo saber notícias suas, tá? Essa pessoa é uma pessoa que gosta de você sim E vejo ela voltando com mais leveza E vejo ela voltando com mais leveza Demora um pouco, não vou mentir Demora um pouquinho sim Mas você vai voltar Por que que ela vai voltar? Vai voltar porque aqui ela precisa mudar a vida dela Precisa mudar a forma que ela está levando a vida Por quê? Essa pessoa está sofrendo longe de você E vejo que essa pessoa agora Ela Hoje, hoje Ela se encontra com um sentimento de solidão Só que agora Ela vai reparar O que está faltando na vida dela O que está faltando na vida dela? Você, o seu amor Por isso ela vai se movimentar Vem uma mudança significativa nessa situação Essa pessoa vem pra perto de você Vem demonstrando amor Vem sabendo o que ela quer Até esse afastamento valeu a pena Porque agora você vai ter essa pessoa Por inteiro pra você Inteiro ou inteira Eu vejo aqui essa pessoa Que ela é no início do relacionamento Vejo vocês celebrando uma nova etapa Eu vejo essa pessoa com o coração curado E vocês tendo uma prosperidade amorosa Com muita abundância Vem notícias boas dessa pessoa pra você Tá? Aqui Vocês vão realmente ter um grande envolvimento Porque existe amor verdadeiro Vem uma nova etapa na sua vida Ao lado dessa pessoa Ela volta pra sua vida Demora um pouquinho Você está nos pensamentos dessa pessoa Ela não tira você da cabeça Pode ter certeza Muita gente aqui também Tá fazendo adoçamento Tá fazendo aí Algum tipo de oração De rezas Ou até trabalhos espirituais Vejo você tendo sucesso Eu vejo que essa pessoa Tem sentimento por você E o medo de te perder Vai fazer Ela realmente voltar pra você Eu vejo que ela está saindo Da indecisão E está pensando demais em você Haverá uma conversa entre vocês Onde você vai ter uma vitória Através dessa conversa Você e essa pessoa Vão se acertar Depois dessa conversa Que vocês vão ter E vejo essa pessoa Tomando atitude Sim E com essa atitude Vocês tendo uma conversa franca E você ficando Muito feliz Com o resultado Dessa conversa franca Então desde já Agradeça a mãe Ansan Essa vitória Que isso é uma vitória Que vai acontecer pra você Coloque o seu nome Nos comentários Do vídeo Coloque o nome Das pessoas Que você ama Coloque os seus objetivos As suas afirmações Positivas Para que cheguem até você Eu vejo muita gente Indo no comentário E colocando Não tenho isso Não tenho aquilo Se você está vibrando A energia de não ter Você não vai ter mesmo Não é isso que eu ensino Eu ensino você a falar o que? Eu vou conseguir isso Eu já tenho isso Entendeu? Você tem que fazer Afirmações positivas Não afirmações negativas Viva Ansan Lembrando pessoal É uma tiragem Para várias energias Se não combinou Com a sua Faça uma consulta Particular Com a sua energia Tá pessoal? Não dá para fazer Não tenho dinheiro Então faça As cinco perguntinhas Pelo valor simbólico O whatsapp É o 2199703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho espiritual Tá? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva De Niterói Para o Mundo E agora A opção 3 É da poderosa Maravilhosa Mãe Emanjá Vamos ver Que a nossa Mãe Emanjá Aqui pessoal Se essa pessoa Volta para a sua vida E se demora Mentaliza a pessoa Que você Tem sentimentos Viva Emanjá Emanjá Então pessoal Vamos ver aqui Qual a nossa Mãe Emanjá Se essa pessoa Volta para a sua vida Bom A pessoinha Que você Pensou Aí gente Essa pessoa Quer te mandar Mensagem Quer se comunicar Com você Só que é uma Pessoa Que Ela é muito Orgulhosa Ela guarda Rancor É uma pessoa Que mesmo Tendo amor Por você Mesmo gostando De você O orgulho Fala mais alto Parece que a pessoa Entra numa disputa Com você De quem é melhor Quem aguenta mais Com isso Essa pessoa Se trava Essa pessoa Quer voltar Para você Sim Quer ter uma Estabilidade Com você Mas essa pessoa Está passando Por um momento Na vida dela De desgaste A situação Dessa pessoa Não está boa É uma pessoa Que hoje Ela está precisando Ter um autoconhecimento Da vida dela Para tomar Uma posição Na vida Por quê? Essa pessoa Age com muita Imaturidade Como eu falei Ela está com uma Guerrinha boba Parece que vocês Aqui não estão Se falando Estão afastadas Isso deixa ela triste Com a mãe Também da mesma forma Que deixa você triste Existe amor Existe vontade De voltar No momento Essa pessoa Não volta Para os seus caminhos Porque ela ainda Está de criancice Mas logo voltará A carta do peixe Fala de movimentação Eu posso te falar Que demora um pouco Porque ela vai sair Desse estágio Porque ela já está Fazendo reflexão Sobre isso No momento Há uma dificuldade Para essa pessoa Voltar Porque é uma pessoa Que tem dificuldade De sair desse modo De disputa Esse modo De orgulho Mas vejo Que vai sim Vai haver Uma clareza E ela vai sim Realmente Querer mudar Para isso Por que? Querendo ou não Existe amor Aqui Para algumas situações Essa pessoa Não volta Na sua vida Porque ela está Longe de você Geograficamente Também Para outras pessoas Ela vai mudar O ponto de vista E vai voltar Haverá uma transformação Essa dificuldade Vai sair Só você E vai agir Coloque as suas gratidões Converse Converse com os guias Agradeça o seu dia De hoje Muda a forma Que você pensa A vida Que eu garanto Para você Que a vida Vai sorrir Para você Ao invés De ficar Te batendo Quando a gente Muda a mentalidade Quando a gente Tem gratidão A gente Atrai Coisas boas Entendeu? A lei da atração Funciona Eu tenho Aquilo que eu Emano Para o universo Só emanar Para o universo Coisas positivas Terei Coisas positivas Canal Enigma do Oriente Gratidão a vocês Enigma do Oriente Enigma do Oriente